E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje mais uma doçura, hoje nós temos mais uma receita de recheio, hoje nós vamos fazer um brigadeiro, que é uma maravilha para aquele recheio de bolo caseiro, bolo de aniversário, biscoitos, variedades de receitas. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal no YouTube, inscrever-se, você que não é inscrito e você que já é inscrito, compartilhar, dar o seu like, deixar aquela mensagem maravilhosa que vocês têm deixado e também nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, os ingredientes para a nossa receita, para esse brigadeiro, como recheio de bolo, vai levar o chocolate em pó 50%. Aqui nós estamos utilizando 300 gramas. Aqui nós vamos estar utilizando duas caixinhas de 395 gramas de leite condensado. 30 gramas de margarina, 200 gramas de chocolate em barra 70% E aqui nós vamos estar utilizando 200 gramas de creme de leite. Agora nós vamos levar tudo à panela para após ir ao fogo. Então vamos lá. Então pessoal, antes de levarmos ao fogo, nós vamos mexer bem o chocolate junto com o creme de leite, junto com o leite condensado. Aí nós vamos levar ao fogo, ao fogo baixo, para deixarmos cozinhar bem até o nosso ponto de brigadeiro. Ok? Vamos lá. Então pessoal, os nossos ingredientes já estão bem homogêneos. Olha, agora nós vamos levar essa mistura ao fogo, onde vai derreter as barras de chocolate e vamos dar o ponto desejado do nosso recheio. Ok? Então vamos lá, hein? Então pessoal, fogo baixo, mexendo sempre até dar o ponto desejado do nosso brigadeiro. Ok? Então vamos mexendo bem, suavemente, não deixando agarrar. Fogo baixo e vamos aguardar o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, observe, ó. Já está soltando da panela. Então já podemos desligar. E vamos transferir para um refratário, para esfriar bem. Para posteriormente utilizarmos como recheio de um bolo. Vamos lá. Então pessoal, agora é transferir o nosso chocolate, o nosso brigadeiro para um refratário. Ó, vamos transferir o todo e voltamos mostrando a próxima fase. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, nosso brigadeiro já está no refratário. Agora nós vamos tampá-lo da mesma forma que nós fizemos aquela receita do creme belga. Nós vamos tampá-lo para não deixar ressecar. Ó, não deixando ar na superfície. E agora pessoal, nós vamos deixar descansando na geladeira, para resfriar, esfriar completamente, para utilizarmos como recheio de um bolo, de um biscoito. Da forma que quisermos, da forma que quisermos, pode ser utilizado mousse de chocolate. É uma maravilha essa receita, fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos com os amigos, deixe sua mensagem que é muito importante para a gente. E não deixem de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau!